E com isso, aprovo a adesão de Irã em Organização para a Cooperação de Xangai! Ah, Mastro Fial, Irã! Bem-vindo! Ah, obrigado, obrigado! Ora, ora, se não é turminha do barulho, vocês vão mesmo deixar Irã entrar no clubinho de vocês? Nossa, me esqueci da parte que temos que te dar alguma satisfação! É verdade, a gente não tem... Ahem, não estão vendo essa estrela? United States é o xerife do mundo! Essa estrela é de papelão! Não importa, isso é perigoso demais! Irã é meu inimigo número um! Ah, achei que eu era seu inimigo número um! Metade do mundo é seu inimigo número um, me igual... Mas é sério! Irã pode estar construindo armas de destruição em massa! Espera, você vai me acusar da mesma coisa que acusou o Iraque? Estou até hoje esperando me mostrarem essas armas! E posso não ter armas nucleares, mas meus novos amigos têm! Então se mexer com o Irã... Mexeu com o Russia... China... E Índia... Ei, psst! Ei, ei, ei... Ah... É Pakistan! PAKISTÁN! E sabe, isso me lembra uma música que escrevemos! Manda o beat aí, Índia! Não dá para negar, esse grupo é de amargar E a cinta vai cantar porque geral é nuclear O seu dólar vai cair, não tem mais ponte de fugir Respeita na moral, nova ordem mundial Eu não fui convidado, mas pros estates mando papo Porque geral já sabe que esse cara é um arrombate De mim sempre aproveitou, até golpe apoiou Por muito tempo me lascou, só que a paciência acabou Tua história é conhecida, então vou falar pra tu Ô estates, cuida da tua vida e vai tomar no...